Vamos começar falando do Santa Cruz, gente? Porque o time coral entra em campo hoje contra o Salgueiro pelo Pernambucano. O jogo vai ser no Arruda, às 8 horas da noite. Um jogo cheio de dúvidas. Será que os garotos da base vão ter chance no time titular? Quem fez a matéria do Santa Cruz, ô meu diretor? Fui eu, Davinha. Não tenho o que fazer não, é? Solta aí, vai. Nada de rachão ou treino duro. Ontem só foi a academia de leve para os titulares que atuaram diante do Fortaleza no último sábado pela Copa do Nordeste. Só os reservas que foram para o trabalho pesado no CT. Isso porque o Santa Cruz joga hoje contra o Salgueiro pelo Pernambucano no Arruda. A tendência é que Itamachul faça algumas alterações no time titular por conta do desgaste físico de alguns jogadores. Eu estou sabendo desses últimos confrontos, da dificuldade que é enfrentar essa equipe. Mas assim, nossa equipe está preparada. Todos estão à disposição, todos querem jogar. Inclusive eu quero jogar sim. Estou à disposição do treinador. Que o time coral vem vivendo uma maratona de jogos e viagens, isso é fato. Quarta-feira da semana passada, jogou contra o Operário pela Copa do Brasil em Cuiabá. No sábado, encarou Fortaleza pela Copa do Nordeste no Ceará. Hoje tem jogo contra o Salgueiro pelo Pernambucano. O Menosmar que a partida é no Arruda. Mas adivinha, quinta-feira já tem jogo de novo. Contra o ABC pela Copa do Nordeste também no Arruda. A nossa equipe vem de uma maratona de jogos que é pesada demais. Estamos no meio dessa maratona. Como eu disse, tem mais aí oito dias, quatro jogos. Então, a gente tem trabalhado e estamos procurando melhorar cada dia. Aí não tem como colocar sempre o mesmo time para jogar, né? Diante desses problemas com o elenco enxuto, o técnico Itamar Chuli deu algumas declarações recentemente sobre a necessidade de reforços e que já até pensou em sair do Santa Cruz. Ele fez elogios à diretoria na busca de contratações, fez elogios à presidente em relação a essa mesma busca e falou da necessidade de atletas. Em nenhum momento nós deixamos de buscar esses atletas, continuamos em negociação. Aos poucos vêm chegando mais jogadores para o time em coral. Ontem, por exemplo, o lateral esquerdo Chiquinho foi anunciado. Ele tem 30 anos e estava no Vitória da Bahia. Já jogou no futebol japonês, chinês, vestiu as camisas do Flamengo, Fluminense, Santos e também outros clubes brasileiros. O que mais chama a atenção nele é a versatilidade. É um atleta que joga pelo lado esquerdo, já jogou como lateral esquerdo quando necessário em algumas equipes. Na segunda linha, mais como atacante, também já jogou e como segundo volante. Então é um jogador que trabalha no setor esquerdo, na segunda linha, na primeira linha e por dentro quando necessário. Então ele pode fazer ali uma substituição ao Fabiano quando necessário, trabalha por dentro também, dá um pouco mais de agressividade, tem uma bola parada muito boa. É um atleta já com uma boa experiência, mas ainda com muito potencial físico e técnico. E a torcida tricolor pode ficar tranquila, viu? As contratações não vão parar por aí. Essa busca por contratações, ela vai até o final das inscrições da Série C. Então nós estamos numa sequência buscando atletas que possam reforçar, como os que aqui estão, que estão dando o máximo de si para que consigamos aí ter os resultados e focar, como eu disse no início da nossa conversa, nos jogos que nós temos na sequência.